O ano, a nossa aula de hoje é de história. O que nós vamos ver em história hoje? A criança, a parte de vocês e o que a criança é na sociedade. O que é uma sociedade? É um grupo de pessoas que partilham lugares. Nós vivemos em sociedade, no nosso bairro, na nossa família, na nossa escola. Então, nós fazemos parte de uma sociedade que tem costumes, tem cada particularidade, cada um tem o seu hábito. Então, a nossa sociedade, ela é muito grande. E as crianças fazem parte da sociedade, tudo bem? Vamos dar continuidade lá na página 35 do livro de vocês. Nós sabemos o quê? Que antigamente, lá no passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Mas, hoje em dia, nós temos leis, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, ela não tem que trabalhar. A criança, ela precisa de quê? Ela precisa de lazer, ela precisa de moradia, ela precisa de educação. Então, com aquilo que vocês já sabem da parte e do papel da criança na sociedade, nós vamos responder as questões lá da página 37 do livro de vocês. Na página 36, nós temos uma canção que diz assim na letra Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Saber respeitar para poder também ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado. Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, somos obras da criação de Deus Pai. Não somos nada parecidos, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos nós a semelhança de Deus Pai. Temos que aprender a conviver, temos que aprender a conviver. Todas as pessoas, os adultos mesmos que a tia diz, eles são iguais? O papai é igual a mamãe, que é igual a tia, que é igual a professora? Não, ninguém é igual. Então, nós temos que respeitar a diferença. Nós não podemos ficar magoando o próximo. As crianças são diferentes. Se você é um pouquinho mais gordinho, você vai ficar falando que quem é magrinho é feio? Não. Cada um tem a sua particularidade. Cada pessoa é de um jeito. E nós devemos nos amar e nos respeitar do jeito que cada um é. Então, nós vamos responder as questões da página 37. Qual é o título da música que você acabou de ler e ouvir? Nossas diferenças. O que você compreendeu e aprendeu sobre o respeito aos outros? A gente tem que entender o quê? E respeitar as diferenças e a conviver da melhor maneira possível um com os outros, porque ninguém é igual. Aí, nós temos a sina número 2. Leia. Os seres humanos vivem em sociedade. Para isso, eles criam regras de convivência. De acordo com o meio em que vivem e que valem para todas as pessoas que fazem parte do grupo. Essas regras existem para assegurar o respeito aos direitos de todos. Ou seja, um tem que respeitar o direito do outro. Respeitar a identidade da pessoa quer dizer que não devemos julgá-la pela aparência, pela cultura. Isso é um comportamento ético. Ou seja, nós não devemos julgar quem não tem a mesma religião que a nossa, quem não tem os mesmos costumes e os mesmos hábitos que a gente. Então, na letra A nós temos assim, circule no texto as palavras convivência, respeito, regras, direitos e comportamento. Agora, forme frases usando as palavras que você circulou. A gente pode dizer o quê? As regras de convivência servem para termos um bom comportamento com as outras pessoas. Todas as pessoas têm direito ao respeito. Tudo bem? Só que essa frase aí, cada um vai criar a sua. Nós temos lá na página 38, assim, número 3. Observe as imagens das crianças abaixo e classifique-as escrevendo. Atualmente ou antigamente. A primeira imagem nós vamos escrever o quê? Antigamente. A segunda, atualmente. O que nós vemos na primeira imagem? Crianças trabalhando. Crianças devem trabalhar? Não. As crianças podem até ajudar o papai e a mamãe numa tarefa em casa. Podem arrumar a cama, podem guardar os brinquedos, mas trabalhar para ganhar dinheiro, não. Na segunda imagem, atualmente. Na terceira imagem, nós vamos escrever o quê? Antigamente. E na última imagem, atualmente. Nós temos assim. Pinte de azul a afirmação relacionada às crianças de hoje. E de vermelho a afirmação relacionada às crianças de antigamente. A primeira frase, nós temos assim. As crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Vamos pintar de quê? De vermelho, que quer dizer antigamente. E a segunda frase. Toda criança tem direito de brincar, estudar, ter uma família e ser protegida. Nós devemos proteger as crianças. Vamos pintar de azul, que são os direitos das crianças de hoje. Aí, na número 5, está escrito assim. Analise as imagens e pinte apenas aquela em que há harmonia no convívio em sociedade. Na primeira imagem, tem harmonia. Vamos pintar. Na segunda, tem? Não tem. Vamos deixar a imagem em branco. Na página 39, nós temos assim. Número 6. Marque um X no quadrinho da imagem que não está representando respeito às diferenças. Essa primeira imagem aí está legal? Não está. Então, vamos marcar um X porque não tem respeito. Na segunda imagem, tem respeito. Na terceira imagem, tem respeito. E na quarta também. Número 7. Leia as frases e reescreva apenas a frase escrita de maneira errada, corrigindo-a. Devemos respeitar as diferenças, pois todos somos um só povo. Respeitar os outros é um ato de respeito a nós mesmos. Não respeitar as diferenças é um dever de todos. Hum, essa última frase não está legal. Então, vamos reescrever ela. Respeitar as diferenças é um dever de todos. Crianças, espero que vocês possam ter compreendido essa questão sobre diferenças e respeito. Espero que vocês também possam praticá-las no dia a dia. Um beijo e até a próxima aula.